Uma noite de homenagens e confraternização reuniu centenas de pessoas nesta sexta-feira em Montes Claros para celebrar as 10 temporadas do Montes Claros América Volley na elite do vôleibol brasileiro. O gestor da equipe Andrei Souza conversou com o Portal Webterra e lembrou da importância da realização de momentos como esse. Estar representando a cidade, a região, no estado e a nível nacional nos orgulha muito. E agora tem esse momento de confraternizar, tem as pessoas que nos ajudam, nossos patrocinadores, apoiadores, autoridades da cidade. Acho que simboliza a credibilidade que o projeto tem hoje, a seriedade que nós trabalhamos. Então tudo isso é um momento de convergir agora nesse momento aqui, de divertir, apresentar números, que já apresentaram os números desses 10 anos, dessas 10 temporadas consecutivas na Superliga. O objetivo é esse, de mostrar a importância da equipe, do cenário mineiro e nacional com números, não só esportivamente, mas também socialmente. Homenagens não só para o time, mas também aos patrocinadores que acreditam no esporte e apoiam a equipe. Muito importante para a sociedade de Montes Claros e especialmente para a Unimed, que acreditou nessa jornada. Desde o princípio, a Unimed tem dado apoio integral a essa atividade. E nós, da Unimed, ficamos muito felizes, porque esse é o nosso lema. Se mudar um hábito, se estiver participando do esporte, isso leva a sociedade a ter mais sustentabilidade. Diversas autoridades também estiveram presentes e destacaram como Montes Claros América Volley é importante para o fomento do esporte e para a cidade. Eu, como Montes Claros de coração, fico muito satisfeito de ver que é uma constância de um time que tem produzido resultado e tem trazido grandes benefícios para a cidade, seja no esporte ou ações sociais também. Eu fico muito feliz com esse resultado que o América Volley tem trazido aqui para Montes Claros. Gostaria inicialmente de parabenizar o time de vôlei da cidade de Montes Claros, que fomenta o esporte na região. A Polícia Civil parabeniza esse time pelo seu trabalho nesses dez anos consecutivos, levando o nome de Montes Claros e todo o norte de Minas Gerais. O fomento ao esporte é responsabilidade social. Responsabilidade social é um compromisso diário da Polícia Civil, através da segurança pública, permitir que o esporte também tenha o seu espaço de lazer e também de cuidar dos nossos jovens, não só na cidade de Montes Claros, mas em todo o norte de Minas Gerais. Montes Claros desponta não só para a região, mas para Minas Gerais e para o Brasil. Então esse evento é muito bom para Montes Claros, projeta Montes Claros não só para Minas Gerais, mas para todo o Brasil. E a Polícia Militar está junto, prestando a segurança para o povo norte mineiro e sim para toda Minas Gerais. Montes Claros já é uma cidade pólo, no norte de Minas. E ela é pujante em todos os setores. No setor de esporte não é diferente. Então a presença de um time de expressão nacional aqui em Montes Claros projeta o nome da cidade no cenário nacional e é um grande incentivo para as gerações de jovens e crianças, incentivar uma prática de uma atividade saudável. Então a cidade e toda a região e população e todas as corporações nós só temos que incentivar e apoiar essa iniciativa do Montes Claros América Volley de continuar nessa atividade no norte de Minas tão importante para a saúde, para o esporte da nossa região. Uma satisfação muito grande participar dessa festa do esporte norte mineiro. O América Volley representa para Montes Claros uma conquista e leva o nome da cidade e da região para todo o país. Um esporte que é, além do futebol, uma das grandes paixões do povo brasileiro. Então é muito bom, muito representativo a presença do Montes Claros América Volley no cenário nacional. A presidente da Associação de Comércio e Indústria e a secretária de Saúde de Montes Claros também prestigiaram o evento e parabenizaram a equipe. Estamos aqui para parabenizar e prestigiar o Montes Claros América Volley pela realização da sua décima temporada e ainda reconhecer, a Associação Comercial reconhece a importância do vôlei e do esporte como um eficiente mecanismo de transformação social. Além de promover e elevar o nome de Montes Claros para todo o Brasil. Parabéns, é uma honra para nós estarmos aqui. Essa história do vôlei em Montes Claros é não só para projetar o nome do município no cenário nacional, mas também mostra ali a importância do esporte para a saúde. E o vôlei aqui em Montes Claros, ele despertou em muitas pessoas a vontade e o interesse pelo esporte. E isso estimular esporte é fazer saúde. E o vôlei em Montes Claros, ele despertou em Montes Claros.